Hoje eu destruí o vaso, era como se eu tivesse dois meses sem cagar O que aconteceu com o vaso hoje? Uma maluquice Eu acho que ó, a última vez que eu caguei, legal, foi aquele dia que não teve live Que eu fiquei falando com vocês pelo chat Pô gente, pensa nisso Pensa nisso Já tinha um dia, já Já tinha um dia, legal Ô Pig, tudo bom meu amigo? Deixa eu te perguntar um negócio Tu vai ficar conhecido pra geral, geral vai te conhecer, tá ligado? Pô, seu cara, que porra, que a Marina Sena, não Quê? Como é que é a história, mané? Dela, direto, pô, direto que tu tava lá, tá ligado? Foda porque você já é conhecido por uma ou outra parada, mas enfim Porra, e porra, a mulher gostou Fabiana tá reagindo aos próprios cortes? Tu era foda mesmo, ela falou essa p***, tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Só que falou que o cara tinha um p*** pequeno Exato, só que ela falou que você tinha um p*** pequeno Mas você vai ficar conhecido por ter um p*** pequeno Porque você já ficou conhecido por ter um p*** pequeno, em algum momento Mudou, mudou Você aceita, você aceita isso? É, e tem que colocar na balança, né? Porra, ela falou que o cara tem um p*** pequeno Mas aí ela falou que ela dava o c*** pra ele todo dia Aí tem que pensar direito, né? Ela falou que ele tinha o p*** pequeno, mas que isso era um benefício E aí? Tu vai comer mais c*** agora? Ou tu vai comer mais c***? Diana, seu p*** é pequeno? Ancaramense, 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 ancaramense P***, porque é foda que a gente tava conversando disso hoje Porque a matéria... Tipo assim, a manchete é assim... Só falta comer o c*** Aí tem bagunha, já tá na metade do caminho Pig abriu uma live pelada uma vez Vocês viram? Caralho, apareceu pra mim um corte no Twitter Do Gordox terminando a live e tirando o short Aparecendo a bunda dele Cara, que ódio, que raiva Eu senti uma raiva vendo aquilo Eu não consigo entender como é que um ser humano consegue ser assim, tá ligado? Eu acabo a live, eu desligo aqui a câmera e eu fico Aí é antes de qualquer coisa A primeira coisa que eu faço Vai com essa p***, tá ligada ainda? Aí o cara desliga a live e insta Já tira o short, vira o c*** pra câmera e vai dormir, porra Que merda é essa? Eu tinha umas nóia Quando eu comecei a fazer live, eu usava uma webcam Aí a webcam, tipo... Às vezes eu tava deitada dormindo, morava na minha avó ainda Aí lá era exatamente assim A minha cama ficava atrás do PC Aí eu olhava pra webcam e tava verde E ela só ficava verde quando ela tava ligada Quando ela tava, tipo, funcionando Tipo, eu desligava tudo e ela tava vermelha Do nada eu olhava e ela tava verde Ficava, que porra é essa? Como é que pode essa merda tá verde agora? Eu desliguei e tava vermelha, não tinha nada funcionando Aí é coisa que ficou espionando a gente, observando a gente Todo dinheiro que você já gastou em skin vai sumir quando acabarem com os servidores E o tanto de dinheiro que eu gastei em comida virou merda É, não só merda, em mim virou gordura aí Se eu tivesse gastado todo dinheiro que eu gastei com comida em skin E comido só pão com barro Tava bem pra caralho Já aconteceu comigo O joguinho que eu jogava lá do Facebook Que eu gastava os créditos da minha avó Ela morreu já, né? Ela pode tá me ouvindo aqui agora Você me desculpa, tá? Vó, você me perdoa Você me perdoa, eu gastei sim todos os seus créditos com dinheiro no joguinho E depois botei E o jogo faliu O jogo fechou e acabou Todo dinheiro que eu botei lá tinha de um dia pro outro desaparecido Eu tô jogando no tigrinho Governo, imposto, brasileiro Eu quero pagar imposto Eu quero pagar mais imposto Quero pagar todo imposto do mundo Mete taxa nessa porra, Lula Haddad, bota mais taxa Bota mais taxa que eu quero pagar imposto de tudo Sombrio Bizarro, bizarro, bizarro sombrio Por que você não se inscreve no BBB? Eu no BBB Então, que eu acho que algumas coisas aqui na casa tá meio errada, né? Porque, já começando assim Desadorante é patrocinado e tem gente fedendo aqui dentro, né? Já tá meio errado nessa parte Entendeu? E o que eu acho também? Tem gente aí que tem carinha de princesa Mas também enche a privada de posse É aspecto, aspecto É, pode parar de... Mano, pra mim é impossível Mesmo que um dia me tornasse relevante pra estar na Big Brother Seria um problema porque, assim As coisas que eu falo no canal ainda não são um problema Porque eu não sou relevante Mas se eu me tornar minimamente relevante O pessoal do Twitter começar a procurar coisa minha no canal Acabou Eu não duro uma semana lá dentro O que vai acontecer é uma tragédia Fazer, fazendo um favor, pode parar Aquela garota lá que entrou Que tinha um estúdio dela falando Que a ch... dela era rosa Ai, porque minha periquita é rosinha E ela foi lá cancelada Que ela posta mais umas merda lá Puta, que pariu E eu acho também assim Tem gente que não tem um pouquinho de senso, assim Na hora da casa, né? Porque ficar lá de base de dedão Pensando que ninguém tá ouvindo Mas tá lá metendo de ladinho, né? Tá todo mundo escutando na casa Só ninguém que chama Ah, não Se tivesse alguém fazendo... Não, opa, porreto Imagina, você tem que dividir o quarto com um monte de gente Aí tu tá lá, de boa Deitadinho pra dormir Começa dois filha da puta a foder Subir um cheiro de sexo no quarto Você tendo que fingir que você não tá escutando Duas pessoas do seu lado metendo Pô, não dá Eu matava os dois Matava os dois? Eu ia me matar na frente dele Eu ia levantar assim, acender a luz Falar, pode parar um pouquinho? É, é, é Tira o pinto do arrependão Cortava minha garganta na frente dele Pelo amor de Deus Sexo tem cheiro? Mano, deve ter cheiro de cu, né? Porra Deve ter... Deve exalar, exalar sexo Coitada, mané Não, ironicamente É uma publi do car... Papo reto Essa foi uma das melhores publis já feitas É Vita Legal Eu tô no meu local de fala Se a piada envolve gordofobia Eu tô... Vamos processar por quê? Eu vou chegar lá no juiz e falar E aí? Não, e aí não Meu Deus Eu quero sair Quero do mundo O projeto Shadow O projeto Do caralho Não, tô tranquilo Beleza Até que eu... Puta, que pariu O conselho tá mais sujo que o meu Não, o meu tá pior Até que eu vejo Essa budega na tela do meu monitor Não, tá de sacanagem comigo, né? Esse computador dá me trolando O filho da... Da Lona Piovani Tem o PC do Fortnite E ele tem o PC do PT Já vem com o PT dentro Você acha que eu dei PT pros meus filhos? Não Mas esse é o computador do PT Ele já vem dentro do computador É impressionante Mas não, moleque Que bocadão, mano É uma marcha atlética Ai, que vontade de cagar Moleque, vai tomar no cu Eu estava... Três dias sem cagar Não sei o que aconteceu Mas hoje eu destruí tudo Juro Tava mal Eu tava mal Hoje eu destruí o vaso Era como se eu tivesse dois meses sem cagar O que aconteceu com o vaso hoje Uma maluquice Eu acho que, ó A última vez que eu caguei, legal Foi aquele dia que não teve live Que eu fiquei falando com vocês pelo chat Pô, gente Pensa nisso Já tinha um dia, já Já tinha um dia Legal É porque eu tava bebendo pouca água Agora eu voltei a beber bastante água E tá... Tá saindo a merda toda Graças a Deus Streamers barra youtubers Quando eles têm que levantar da cama Duas horas da tarde Pra jogar videogames por seis horas E ganhar 47 mil reais por mês pra isso Gente, é muito difícil Porque vocês têm que pensar nas taxas Vocês têm que pensar nas taxas É muita taxa mesmo Não, porque o AdSense esse mês Nossa Coitado dos streamers e youtubers O AdSense esse mês Pô, tá dando pra tirar só uns 30 mil limpo Não dá Desse jeito não dá É um cansaço absurdo Imagina, eu tenho que ficar aqui Seis horas seguidas jogando Dentro do meu quarto Pra ganhar só 47 mil Não pode Não pode É muito sofrimento E ainda tirar em taxa É demais É pouca coisa Vamos começar, blusão Olá Galerinha da internet Ô, Perubais Teu filho vai assistir O Perubais meteu um boneco Logo agora que o blusão Faz conteúdo infantil Teu filho vai ser fã do blusão Moleque Vai tomar no cu Imagina teu filho Pai, pai Me leva no fã do blusão Pai, eu vi um vídeo muito estranho Do blusão hoje na internet Não pode ser ele Tinha até uma boneca, pai Esse aqui, né? Vai ser foda É inacreditável É inacreditável Esse é o primeiro canal Dedicado a conteúdo Friend family Calma, Galerinha Friend family Nossa, você Cara, eu sou uma Como é que vem de Galerinha? Eu vou pegar um pra você Pera aí Ah, o blusão tá igual o graga Se é você que vai pagar Eu tô dentro E vocês não vão ver nada errado Nada de errado Aqui é tudo bonzinho É, aqui é tudo baixo É, é nada Olha o meu pica-pau O bom é que as crianças Se identificam, né? Que as crianças também Não têm dente Aí ele fala Olha, pai Ele deve ter a minha idade Os dentinhos dele Tão crescendo ainda também Olha lá, pai O blusão ainda não cresceu Os dentinhos dele da frente Nunca vou tancar a risadinha dela Quando ela lê E sacuda a cabeça de ovo dele Diga O povo entre dentro do STF Agarre o Alexandre de Moraes Pelo polarinho dele E sacuda a cabeça de ovo dele E o joga dentro de uma lixeira Ela, caralho, esse cara é muito bom Ela tá pensando Eu acho que tá tudo bem Eu acho que foi Foi com finalidade de piada E o cara é bom O cara é bom Imagina ter que ler essa merda séria O cara E sacuda a cabeça de ovo dele A risadinha dela E o joga dentro de uma lixeira Ele rindo Vai tomar no cu Autora É, Bia Não, o Alexandre de Moraes Jamais faria isso com você Eu jamais teria falado isso Não, que isso Pelo amor de Deus Se riu é inocente É, eu não sei qual é o contexto, tá Eu não sei o que aconteceu depois Mas ele riu E ela também Então eu acho que A pessoa que falou isso aí é inocente Que porra é essa? Que isso, filha E era grande, tá? Bateu na garganta legal Assim, tem que ser comentado Que bateu na garganta legal E ela não engasgou O olho não chegou nem Nem a lacrimejá-la Não engasgou não É como se não fosse Não fosse absolutamente nada Mulher não é ônibus Pra você dizer que já pegou Ah, meu Deus Já começou os memes Começou a lacração Começou Abrindo as portas Da coitadalândia já Mulher não é comida Pra você dizer que já comeu Mulher não é chão molhado Pra você dizer que já passou rodo Mulher tem que ser tratada com respeito Fica a dica Porra, fica a dica, tá? Já começamos na lacração Próximo meme vai ser o quê? Meme LGBT? É, começou a lacração na live já Finalmente, né? Finalmente Acabou o tempo da Da xenofobia Uma fobia na live Agora é só lacração Música